Aê, DG! Vamos fazer dessa boate um brega-raver, manda pra elas! Se envolve na dança, e agora eu vou mostrar Vou botar mal no joelhinho, rebolar no gostosinho, não para de balançar Vou remeciar no pancarinho, rebolar no gostosinho, mas o DJ pode soltar Pode balançar, pode, pode balançar, pode balançar Só num TADA, DG! TADA, DG! Eu disse pode balançar, pode, pode balançar Só num TADA, DG! TADA, DG! Ai como é bolo entrar na dança, dança, que dança, que dança Ai como eu vou entrar na dança, dança, dança que dança, que dança, que dança Pode balançar, pode, pode balançar, pode, pode balançar Só num tagadagadá, 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 tagadagadá Eu disse pode balançar, pode, pode balançar, pode, pode balançar Só num tagadagada, 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 tagadagada Ai, caralho! Quer mais dança, vergonha, até acessem agora no Youtube Vídeo ao gosto e vim de Diago de Paratib Ai como é bom entrar na dança, 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 que dança, que dança Ai como é bom entrar na dança, 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 que dança, que dança, que dança, que dança Pode balançar, pode, pode balançar, pode, pode balançar, só num tagadagada, 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 tagadagada Eu disse pode balançar, pode, pode balançar, pode, pode balançar, só num tagadagada, tagadagada, tagadagada Ai, caralho! Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube! DJ Augusto e DJ Diago de Paratybe! Vem comigo, vem! Vem com o Elvis! É, mais ou menos! Tá ligado, né? Aí! Isso envolve coisa maloca que hoje a noite é seu estresse Viaja nas Patrícia, mas gosta das periga Calcaia, ela desce Calcaia, ela desce Calcaia, ela desce Calcaia, ela desce Dá um equinadinho, vai mexer, bom dia Dá uma segurada e agora tu desce Desce, 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 desce Calcaia, ela desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Calcaia, ela desce Desce, 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 desce Vem com o Elvis, vai! Vem comigo, vem! Vai, 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 vai Batidão, estromada Chama, vai! Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Isso envolve coisa maloca que hoje a noite é seu estresse Viaja nas Patrícia, mas gosta das periga Vai, vai, vai Calcaia, ela desce Dá um equinadinho, vai mexer, mesmo já dá asegura Naeda de agora tu desce, 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 desce Não Chama, ela desce, 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 desce Vem com o Elvis, vai! Vem comigo, vem! Vai, 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 vai Vai, vai, vai Batidão, esconda, chama! Vai, 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 vai DJ John John, o rei das novinhas Dá uma empinadinha, vai mexer a bolinha Dá uma segurada e agora tu desce, 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 desce No calcanhar ela desce, 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 desce Vem com ela e vai! Midi Diego, a mídia aceita, meu amor Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Taca, taca, catuaba, nada, nada Taca, taca, catuaba, nada, nada Taca, taca, catuaba, nada, nada É, quer, deixar ela chapada Quer, deixar ela chapada Taca, taca, catuaba, nada, nada Eu disse, taca, taca, catuaba, nada, nada DJ Diego, a mídia aceita Só faltava catuaba Agora elas tão querendo ficar danada Tira a tua braba Tá molinha, tá danadinha Barata e nuca, catuaba do Troinha Tá molinha, tá danadinha Barata e nuca, catuaba do Troinha É a bebida do momento, vacilo, fico louca Tá cita na gandaia, quer tá beijo na boca E a pleboçada gosta, não quer ser do Troinha Desce, desce, catuaba na bichinha Desce, desce, catuaba na bichinha A favela gosta, não quer ser do Troinha Desce, desce, catuaba na bichinha Eu disse desce, 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 catuaba na bichinha É tu, deixa ela chapada Quer, deixa ela chapada Agora vai, agora vai Taca, taca, catuaba nada, nada Taca, taca, catuaba nada, nada Taca, taca, catuaba nada, nada É, quer, deixa ela chapada Quer, deixa ela chapada Taca, 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 catuaba nada, nada Eu disse, taca, taca, catuaba nada, nada Mais um hit do Troinha Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe E aí, batidão? Aumenta o retorno um pouquinho aí, mano? Só um pouquinho só, vai Foi muito, foi muito Vai, carai Agora vai, hein? Chama! Doze horas no motel E ela querendo mais Viciou, achou gostoso O pirulito do pai E descendo ela contrai Subindo ela contrai E quando ela contrai Vai no colo do pai Descendo ela contrai E quando ela contrai E quando ela contrai Vai no colo do pai E é só botada nela E é só botada nela E é só botada nela Vai botada na escadela É só botada nela E é só botada nela E é só botada nela Vai botada nas Botada é só botada É só botada nela Olha o vem, benção Menino do vem, tá? Vem com o Elby, vem Vem comigo, vem Bate seu estrona De novo, né camarada? Vai! Vai! Doze horas no motel E ela querendo mais Viciou, achou gostoso O pirulito do pai E descendo ela contrai Subindo ela contrai E quando ela contrai Vai no colo do pai Descendo ela contrai E quando ela contrai E quando ela contrai Vai no colo do pai E é só botada nela E é só botada nela E é só botada nela Vai botada nas cadelas E é só botada nela E é só botada nela E é só botada nela Vai botada nas Botada é só botada É só botada nada É só botada, 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 nada, 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 nada Tchim, 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 o rei das novinhas DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Aê, DJ, paraê, tira essa corneta, joga uma viola e mistura com o beat Agora, moleque Vai, Joinha Vai, Joinha Eu me bati com a louca Louca de anóvinha Me bati com a louca Louca de anóvinha Ela é doida, doida Doida de balinha Ela é doida, doida Doida de balinha Me bati com a louca Louca de anóvinha Me bati com a louca Louca de uma novinha e ela doida, doida, doida de balinha Ela doida, doida, doida de... Com pirulito na boca, adrenalina postante tomando Água vermelha virada dos tantos tantos Essa novinha louca, tá toda pirada Essa novinha louca, tá toda pirada De pirulita, água vermelha e muita bala De pirulita, água vermelha e muita bala Parou? Toma mais um, neguinho O pior é quando bate aquela lombra na gente A gente dança, dança, dança e não sente A gente dança, 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 dança e não sente O pior é quando bate aquela lombra na gente A gente dança, dança, dança e não sente A gente dança, 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 dança e não sente Qual foi? Não aguenta mais não, neguinho Eu me bati com a louca, louca de uma novinha Eu me bati com a louca, louca de uma novinha Ela é doida, doida, doida de balinha Ela é doida, doida, doida de balinha É o Troinha! Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube Vídeo Augusto e DJ Tiago de Bativite Eu me bati com a louca, louca de anolvinha Eu me bati com a louca, louca de anolvinha Ela é doida, doida, doida de balinha Ela é doida, doida, doida de balinha Eu me bati com a louca, louca de anolvinha Eu me bati com a louca, louca de anolvinha E ela é doida, doida, doida de balinha Ela é doida, doida, doida de... Com pirulito na boca, adrenalina posta a gente tomando Água vermelha virada, vista, vista Essa novinha louca, tá toda pirada Essa novinha louca, tá toda pirada De pirulita, água vermelha e muita bala De pirulita, água vermelha e muita bala Parou? Toma mais um, neguinho O pior é quando bate aquela lombra na gente A gente dança, dança, dança e não sente A gente dança, 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 dança e não sente Qual foi? Não aguenta mais não, neguinho Eu me bati com a louca, louca de anolvinha Eu me bati com a louca, louca de anolvinha Ela é doida, doida, doida de balinha Ela é doida, doida, doida de balinha Vai, vem, vem, vem comigo, vem Vai, vai, vem com o Mel Vai, 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 mais uma dele, né Vai, 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 vai E pare que viciada no sexo Gosta de um amorzinho Vai, vem de cima da cama De conchinha e de ladinho Eu boto nela de lado Eu boto nela, levanta As pernas dela começou, pega Pega e de pato Eu boto nela de lado Eu boto nela, levanta As pernas dela começou, pega Pega e dá Catuaba nela, vai Catuaba nela, vai Catuaba nela, cada nada gosta assim Vai, vem sarra de mim Vai, vem sarra de mim Vai, vem sarra de mim Doidona de Guaraci Vai, vem sarra de mim Vai, vem sarra de mim Vai, vem sarra de mim Doidona de Guaraci Eu boto nela de lado, eu boto nela, leva, as pernas dela começou o pé Eu boto nela de lado, eu boto nela, leva, as pernas dela começou o pé Batidão estronda, tava de boa aí, batidão estronda, véia é foda, pá caralho Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, chama, vai Viciada no sexo, gosta de um amorzinho Girei de cima da cama, de conchinha, de ladinho, de pato Eu boto nela de lado, eu boto nela, leva, as pernas dela começou o pé Eu boto nela de lado, eu boto nela, leva, as pernas dela começou o pé Catuaba nela, vai, catuaba nela, vai, catuaba nela, cada nada gosta assim Pensa raio de mim, vai, pensa raio de mim, vai, pensa raio de mim Doidona de Guaraci, vai, pensa raio de mim, vai, pensa raio de mim Doidona de Guaraci, vai, eu boto nela, leva, as pernas dela começou o pé DJ Jô Jô Jô, o rei das novinhas DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Ai carai, aí, quando eu falar, tu se prepara para imobilizar E quando eu mandar dançar, dá uma sarrada Imobilizou, uma sarrada Sobe devagar, outra sarrada, pra machucar E se prepara, você não pode parar Essa eu gostei Eu viajei, me amarrei Ideia louca, essa daqui que eu bulei Xiii Tá todo mundo sarrando, sentando e machucando Tá todo mundo sarrando, sentando e machucando Tá todo mundo sarrando, sentando e machucando Essa é nova do Troinha, o bote que tá lançando Todo mundo sarrando, sentando e machucando Tá todo mundo sarrando, sentando e machucando Essa é nova do Troinha, o bote que tá lançando Parou, parou, parou! Volta tudo de novo! Todo mundo sarrando, sentando e machucando Tá todo mundo sarrando, sentando e machucando Tá todo mundo sarrando, sentando e machucando Essa é nova do Troinha, o bote que tá lançando É o Troinha! Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube Vídeo Augusto e DJ Tiago de Paratype Tá uma sarrada, imobilizou Uma sarrada, sobe devagar Outra sarrada, pra machucar E se prepara, você não pode parar Essa eu gostei Eu viajei, me amarrei Ideia louca, essa daqui que eu bulei Xiii Tá todo mundo sarrando, sentando e machucando Tá todo mundo sarrando, sentando e machucando Tá todo mundo sarrando, sentando e machucando Essa é nova do Troinha e o bote que tá lançando Todo mundo sarrando, sentando e machucando Tá todo mundo sarrando, sentando e machucando Tá todo mundo sarrando, sentando e machucando Essa é nova do Troinha e o bote que tá lançando Parou, 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 volta tudo de novo Todo mundo sarrando, sentando e machucando Tá todo mundo sarrando, sentando e machucando Tá todo mundo sarrando, sentando e machucando Essa é nova do Troinha, um bote que tá lançando É o Troinha, caralho DJ Diego, a mídia aceita o meu amor Vem comigo, vem Vem com Elvis E aí cabelinho Vai, pra toda novinha presente Mais ou menos Vai, bom dia Tudo bem com você, como vai? Hoje eu quero te ver, brota mais tarde Vou ficar esperando, não demora Que eu não tô aguentando A madrugada é minha companhia É eu e ela em minha novinha É cachorrada e muita putaria A noite toda clareando o dia É eu e ela e minha novinha É cachorrada e muita putaria É eu e ela e minha novinha É cachorrada e muita putaria Hoje acordei com a vontade tão grande Te vim só botando em você Hoje acordei com a vontade tão grande Te vim só botando em você Não demora, que eu não tô aguentando A madrugada é minha companhia É eu e ela e minha novinha É cachorrada e muita putaria A noite toda clareando o dia É eu e ela e minha novinha É cachorrada e muita putaria É eu e ela e minha novinha É cachorrada e muita putaria Hoje acordei com a vontade tão grande De vir só botando, botando em você Hoje acordei com a vontade tão grande De vir só botando em você Mulher vem fuder Mulher vem fuder Mulher vem fuder Mulher vem fuder Aê DG Me pediram tanto A amiga perguntou No ouvido da outra Tu quer descer com força Tu quer sentar com força E a outra já falou Que pergunta absurda Você quer que eu te fale Tudo isso com a bunda Começou a brincadeira Esse é o novo combate São perguntas e respostas Envolvendo sacanagem Aquela que senta mais Aquela que desce mais Aquela que rebolando joga a bunda pra trás Aquela que senta mais Aquela que desce mais Aquela que rebolando joga a bunda pra trás E pra acabar com tudo ganha a competição Aquela que se garante rala a poupa no chão Aê Troinha E aê meu baião Qual é a definição? Faz carinha de deboche no meio da multidão Faz carinha de deboche no meio da multidão Desce e sobe lentamente Ralando a poupa no chão Faz carinha de deboche na frente da tua amiga Faz carinha de deboche na frente da tua amiga Desce e sobe lentamente Jogando a rabã pra cima Desce e sobe lentamente Jogando a rabã pra cima É o Troinha Carai Daniel Lombardo É o Bahia Mané Dá o pano DJ Diego A mídia aceita o amor A amiga perguntou No ouvido da outra Tu quer descer com força Tu quer sentar com força E a outra já falou Que pergunta absurda Você quer que eu te fale Tudo isso com a bunda Começou a brincadeira Esse é o novo combate São perguntas e respostas Envolvendo sacanagem Aquela que senta mais Aquela que desce mais Aquela que rebolando Joga a bunda pra trás Aquela que senta mais Aquela que desce mais Aquela que rebolando Joga a bunda pra trás E pra acabar com tudo Ganha a competição Aquela que se garante Rala a poupa no chão Aê Troinha E aê meu baião Qual é a definição? Faz carinha de deboche No meio da multidão Faz carinha de deboche No meio da multidão Desce e sobe lentamente Ralando a poupa no chão Faz carinha de deboche Na frente da tua amiga Faz carinha de deboche Na frente da tua amiga Desce e sobe lentamente Jogando a rabã pra cima Desce e sobe lentamente Jogando a rabã pra cima É o Troinha Caralho Daniel Lombardo É o Bahia Mané Dá o prato Que mais lançamentos Acessem agora no Youtube Vídeo ao gosto E BJ Thiago de Paratibi É, mais ou menos Ha, mais uma do homem Vertinho Vem, vem, vem Vem comigo, vai Chama, chama Final de semana que demora pra chegar Ela tá estressada Afim de relaxar E tá, e tá precisando beber E tá precisando transar Uma dose de uísque O bumbum dela não para Não para, não para, não para Teu bumbum não para Teu bumbum não para Não para, não para, não para Teu bumbum não para Teu bumbum não para Que mulherão da porra Essa mina é sensação Joga na minha cara Agora esse pacotão Vai pacotão Pacotão no chão Vai pacotão Vai pacotão Oi, pacotão no chão, vai pacotão Oi, pacotão no chão, no chão, no chão Vai, 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 te dão estronda Vem comigo, vem, AVT, já foi, né? Vai zobeiro, vai zobeiro, vai, vai Final de semana que demora pra chegar Ela tá estressada a fim de relaxar E tá precisando beber, e tá precisando transar Uma dose de uísque, o bumbum dela não para Não para, não para, não para, seu bumbum Não para, não para, não para, seu bumbum Não para, não para, seu bumbum, não para Que mulherão da porra, essa mina é sensação Joga na minha cara agora esse pacotão Vai, pacotão, oi, pacotão no chão Vai, pacotão, oi, pacotão no chão Vai, pacotão, oi, pacotão no chão Que mulherão da porra, essa mina é sensação Joga na minha cara agora esse pacotão Vai, pacotão, oi, pacotão no chão Vai, pacotão, oi, pacotão no chão Vai pacotão, pacotão no chão As amigas das tretinhas tão fazendo uma disputa Deixando um baile pirado na sequencinha da bunda Aqui tá jogando, mas é a que vai representar Então começa o combate, a guerra vai começar Uma joga pra lá, a outra pra cá Vai que vai que vai que vai que vai que vai ser pau Vai que vai que vai que vai que vai ser pau Vai ser pau, vai ser pau Vai que vai que vai ser pau A guerra das amiguinhas foi estouro mundial E vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai ser pau Vai que vai que vai que vai que vai que vai ser pau Vai ser pau, vai ser pau, vai ser pau, vai ser pau E o que eu ia querer? Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube Ridi Augusto e DJ Tiago de Paratybe A senhora das trequinhas tão fazendo uma disputa Deixando um baile pirado na sequencinha da bunda A que tá jogando, mas é a que vai representar Então começa o combate, a guerra vai começar Uma joga pra lá, a outra pra cá Uma joga pra lá, a outra pra cá Vai que 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 vai ser pau Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai ser pau Vai que vai que vai que vai que vai que vai ser pau A guerra das amiguinhas foi estouro mundial E vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai ser pau Vai ser pau, vai ser pau, vai ser pau, vai ser pau E o que eu ia querer? DJ Diego, a mídia aceita, meu amor E o Tocha, todo mundo tá ligado Vem comigo, vem, vem com ele Mande finta, finta, finta Porque tu encarar a diferença A fiel eu beijo, a amante senta A fiel eu beijo, a amante senta É que a fiel pegou meu celular Viu minha conversa e agora quer sentar A amante se descontrolou Quer beijar, beijar na boca porque nunca beijou Pra não rolar a briga, fiz virar amiga E as inimigas, vou se molhar e não gozar Pra ver as duas, vou botar e comentar A putaria, um amante senta Eu conheci a elogia É que foi as duas, vou botar e comentar A putaria, um amante senta Um ameijo, um tracento, um ameijo, um tracento É que a elogia Um ameijo, um tracento, um ameijo, um tracento Um ameijo, um tracento Viva a putaria Viva a putaria Viva a putaria Batida, eu estronda de novo Vai Vem, vem comigo Vem, ô coxinha Chama, vou te explicar a diferença A fiel, eu beijo A amante senta A fiel, eu beijo A amante senta É que a fiel pegou meu celular Viu minha conversa e agora quer sentar A amante se descontrolou Quer beijar, beijar na boca porque nunca beijou Pra não rolar a briga, fiz virar amiga E as inimigas, vou se molhar e não gozar É isso mesmo Pra ver as duas, vou botar e comentou A putaria, um ameijo, um tracento, um ameijo, um tracento Um ameijo, um tracento, um ameijo, um tracento Eu conheci ao dia É que foi as duas, vou botar e comentou A putaria, um ameijo, um tracento Um beijo, um tracento, um beijo, um tracento Um beijo, um tracento, um beijo, um tracento Viva a putaria, viva a putaria DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Aqui pra nós, aqui pra nós Que flautinha, safadinha E cadê o beat, cadê o beat? Vai, troinha Agora Essa é pra todas as mulheres que se amarram Se amarram Essa é pra aquelas que é muito danada Muito danada Essa mina é ignorante Mas que tamanho de popô Que até o faraó ressuscitou se levantou Que até o faraó ressuscitou se levantou O faraó levantou da tumba Da tumba, da tumba O faraó levantou da tumba Da tumba, da tumba Quando vi o desmantelo da safada com a bunda Quando vi o desmantelo da safada com a bunda Jogu, 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 Jogu Eu to aí, ah caralho! Calma, filho! Eu to aqui! O faraó levantou da tumba, da tumba, da tumba Quando vi o desmantelo da safada com a bunda O faraó levantou da tumba, da tumba, da tumba Quando vi o desmantelo da safada com a bunda Quando vim o desmandeiro da safada com a bunda Jogou, 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 jogou Quem até o faraó ressuscitou se levantou Jogou, 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 jogou Quem até o faraó ressuscitou se levantou Levantou-se, levantou-se, levantou-se Quer mais lançamentos? Acessem agora no YouTube Pide ao gosto e DJ Diago de Paratybe Estamos todos reunidos De repente, começou a batida É, mais ou menos, mais ou menos Bate no Struda Menino não vem, junto com o Menoseira Chegou parando a quebrada Com carinha de safada E tá querendo carro Com os boy louco que em braça E nós, no pianinho De malícia com a menina É hoje que eu pego ela E ela se acaba na É hoje que eu pego ela E ela se acaba na Não vai, não vai, não vai Então vai, senta no colo do pai Sarra que eu sei que tu gosta Senta na minha, senta na minha Desce, desce, travando gostoso Sobe, travando de novo Desce, sobe, desce, sobe Vai, travando gostoso E desce, travando gostoso Sobe, travando de novo E desce, sobe, desce, sobe Vai, travando gostoso Vai, senta no colo do pai Sabe que eu sei que tu gosta Senta na minha, senta na minha E desce, e desce, travando gostoso Eu não sei, no Janinho E nós, no pianinho De malícia com a menina É hoje que eu pego ela E ela se acaba na É hoje que eu pego ela E ela se acaba na Acaba na Não vai, não vai, não vai Então vai, senta na colo do pai Sarra que eu sei que tu gosta Senta na minha, senta na minha, senta na minha Desce, desce, travando gostoso Sobe, travando de novo Desce, sobe, desce, sobe E desce travando gostoso Sobe travando de novo Desce sobe Desce travando gostoso Sobe travando de novo E desce sobe Vai travando gostoso Desce sobe Tá vando gostoso Olha só como ela é É que eu bati de frente com a novinha tão de repente Assim que eu olhei pra ela achei tão diferente Me amarrei e fiquei com ela martelando minha mente Vou ter que botar pra cima que eu já chapequei É que a dona da bicha é rica do tamanho da rapida Dei uma jogada massa pura safadeza Um olhar de bandidona que eu vi com certeza E fazia do toque com bumbum safadeza Ai, quero ver agora hein Então vai, então vai Toma, joga, joga, toma, toma, joga com bumbum Olha o aquecimento Toma, joga, joga, toma, toma, joga com bumbum Aquece, aquece, aquece Aqui é o chão mulher Desce mostrando a marquinha Desce mostrando a marquinha Vai caralho, vai caralho Desce mostrando a marquinha Até o chão, até o chão Vou por baixo, ela vem por cima Desce mostrando a marquinha Vou por baixo, ela vem por cima Desce mostrando a marquinha Vou por baixo, ela vem por cima Desce mostrando a marquinha Vou por baixo, ela vem por cima Ai caralho Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Diago de Paratype Eu tô aqui, eu tô aqui É que a danada bicha é rica do tamanho da rabeta Tem uma jogada massa pura safadeza Um olhado e bandidona que eu vi com certeza E fazia do toque com bumbum safadeza Ai, quero ver agora hein Então vai, então vai Toma, joga, joga, toma, toma, joga com bumbum Olha o aquecimento Toma, joga, joga, toma, toma, joga com bumbum Aquece, aquece, aquece Aquece o chão, mulher Desce mostrando a marquinha Desce mostrando a marquinha Vai caralho Desce mostrando a marquinha Até o chão, até o chão Vou por baixo, ela vem por cima Desce mostrando a marquinha Vou por baixo, ela vem por cima Desce mostrando a marquinha Vou por baixo, ela vem por cima Vou pôr vai se ela vem por cima Ai caralho DJ Diego, a mídia aceita o meu amor Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratype E aí, Bença! Mais uma do menino do vem Diferenciou e vai Vem comigo, vem Vem com o Elby, vem Essa vai, chama! Eu não sei o que tu quer Mas o que tu quer eu quero Então deita a menina e deixa que eu passo o resto Deixa de prescurinha que parinho vai trabalhando Eu machucando, machucando, machu, machu, machucando Eu machucando, machu, machu, machucando Eu machucando, machu, machu, machucando Eu machucando, machucando, machucando Vai! Vem de ré, vem Vem de ré, vem Balançando a bunda, mostra na disputa Mostra pra rival o que ela não tem Vem de ré, vem Vem de ré, vem Balançando a bunda, mostra na disputa Mostra pra rival o que ela não tem Eu machucando, machu, 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 machucando Eu machucando, machu, machu, machucando Eu machucando, machu, 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 machucando Eu machucando, machucando Mais uma dele, né? Alô, bate dois sonsa Tamo junto de novo, vai Vem comigo, vem Vem com o Elby, vem essa Pode pintar 704, alô Eu não sei o que tu quer Mas o que tu quer eu quero Então deita a menina e deixa que eu passo o resto Deixa de prescurinha que pariu Vai trabalhando Eu machucando, machucando Vai Venim de ré, vem! Vem de ré, vem Balançando a bunda Mostrá na disputa Mostra pa' nevar o que ela não tem Vem de ré, vem! Vem de ré, vem! Balançando a bunda Mostrá na disputa Mostra pa' nevar o que ela não quer Eu machucando, machucando, machu, machu, machucando Eu machucando, machucando, machu-macho-machucando Eu machucando, machu-macho-machucando Eu machucando, machucando, machucando